Aí JC, tu produz e canta né Nós é moreno posturado, a cara do enquadro O estado odeia nossa tropa Porque nós é todo brindado, a piranha deu recado Que quer sentar gostoso pra tropa Então vai, aquece essa buceta para um 5x7 Você tá ligada que a nossa tropa é 7 Então começa rebolando essa potranca Então vai, aquece essa buceta para um 5x7 Você tá ligada que a nossa tropa é 7 Então começa rebolando essa potranca Freio, freio da Blaze que se fala Tô estralando dentro do cruz e branco Hoje eu quero te ver pelada Te arraba, desfaça Fingindo que não quer nada Então toma sequência de pirocadão Sei o modo que te deixa molhada Mas é tralha sem coração Vem ver se apaixona não, o Zangão todo dia tem evoada Até se faz a posição, hoje tu tá com o Zangão Hoje eu tá com o Bimbão e com o JC Se eu mandar você subir, você vai ver o BDC Vai ver o BDC, vai ver o BDC Então vai, aquece essa biceta para o 5-7 Você tá ligada que a nossa tropa é 7 Então começa a rebolar, desça pra trancar Então vai, aquece essa biceta para o 5-7 Você tá ligada que a nossa tropa é 7 Então começa a rebolar, desça pra trancar Ela quer subir, tem o ponto que te descer Pense em você na base do JC Você tá ligada, desça pra trancar Obrigado.